Música Beleza pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a missão é eu encher linguiça por 19 minutos, conversando aqui com vocês, fazendo essa narração desse pedal poerento. Primeiramente eu gostaria de pedir a todos para que coloquem suas máscaras e quem tem rinite já prepara um antialérgico, porque a poeira vai comer solta daqui a pouquinho, certo? Bom galera, bom, antes de mais nada, já bem de cara no começo do pedal a gente encara um probleminha, um obstáculo que é um pneu rasgado. Bom, meu pneu ele furou no domingo de manhã, né? E o selante vedou, eu acabei de chegar, tá de boa, porém ele rompeu de novo e tava com pouco selante, o que acabou obrigando a gente ter que parar e fazer um conserto no pneu, certo? Não sei se já tá na tela aí o conserto aí, bom, eu acredito que daqui a pouquinho já apareça, se já não tiver, porque eu tô gravando o áudio separado do vídeo, certo? Eu tô aqui no fundo de casa falando com o celular e eu sei que eu tenho 19 minutos pra poder falar, beleza? E enquanto vocês vão vendo aí, né, a gente tentando acertar o pneu, colocando um macarrãozinho e tal, eu vou falando a respeito de outras coisas. Então, se você quiser assistir, só assistir, põe um som da hora aí, deixa a imagem rolando. Se você quiser ouvir esse vlogzinho aí também, dá pra você pôr o teu fone de ouvido e ir ouvindo eu falar mansinho assim, vai enrolar bastante e vai te dar som. Bom, zueiras à parte, o que acontece é o seguinte, galera, vou abordar vários temas aí nesse vídeo. O primeiro dele eu gostaria de falar, compartilhar com vocês o seguinte, ontem eu tive um retorno no endocrinologista, balão, galera, vai ser vídeo animado, tá? Vídeo bom, é ruim não, o papo é bom. Eu tive um retorno no endocrinologista, certo? E, bom, faz quase um ano que eu tô sendo acompanhado pelo doutor Fábio Borges e com os resultados dos exames que a gente fez, os últimos exames, a bateria de exame que eu faço de 3 em 3 meses, ele suspendeu completamente a medicação de diabetes, certo? Porque eu consegui voltar para o índice de 5.9, que seria aquele prézinho, assim, por pouco, entendeu? Quer dizer, eu consegui reverter minha situação para um índice excelente, maravilhoso, sem uso de remédio. Isso se deu graças ao pedal, graças a uma atitude de melhora na minha... Ah, na minha vida, na questão de praticar um pouquinho de exercício, de melhorar um pouquinho a minha alimentação. Porém, ainda minha missão continuou, porque eu preciso de melhorar ainda mais a minha questão alimentação, reeducação alimentar, certo? Então, vamos voltar para o nutricionista, vamos fazer tudo bonitinho para que eu possa, de fato, agora começar a perder peso, né? É, estamos livres, então, das medicações para diabetes, que estava acabando comigo, estava com o ticlifágico, cara, toda vez que eu tomava que trem, dava mal-estar do caramba, vocês não têm noção tanto que é ruim, e tinha tomado usa 3 vezes por dia, e agora estamos livres, boas notícias, né? Beleza, eu acho que eu já acabei de remendar o pneu aí, né, nesse momento, não sei, bom, espero que sim. Galera, esse vídeo aí, esse pedal, é o nosso pedal tradicional aqui, né? Esse pedal de estradão no meio de canavial aí, né, de carreia 2, essa região onde a gente estava pedalando, é mais ou menos na região da grota, né, a gente chama assim aqui, e é um pedacinho de terra que fica entre Iguará e Tuguráva, e como que eu diria, mais ou menos, é, preço de salto, seria, mas bem para cá de preço de salto. Então, assim, no meio dessa triangulação, a gente tem essas terras, né, e a gente faz nossos pedais para esse lado, de vez em quando faz para o lado de Carvalho da Mata, de vez em quando faz para o lado das granjas, de vez em quando faz para o lado de Brutizal, então, para você que quer se familiarizar, essa daí é a região da grota, certo? Muita poeira, muito talco, é a época, não adianta, então, assim, época de retirada de cana, muito caminhão dos carreadores, muito movimento, e isso gera essa poeira finíssima que a gente chama de talco aqui, essa poeira vermelha, né, que encarde tudo, que suja a cidade, que encarde as roupas, que encarde os pés, entendeu? E acaba com nossos pneuzinhos de faixa bege, basicamente, essa é a terra da minha região, certo? E aqui, como está dominado por cana, então, a gente tem muito a presença desse movimento intenso de caminhões nos carreadores e tudo mais, o que gera muito dessa poeira, desse pozinho fino, praticamente o ano inteiro, e como agora a gente está numa época de muita seca, né, quase não chove, faz mais de meses, aliás, que não chove, né, e está com previsão de chuva agora para a gravação desses dias de frio e tal, mas, é, duvido. E aí, então, intensifica mais ainda esse pó, esse pó vermelho, né, isso daí, meu, se você cair no meio de um negócio desse aí, vai demorar meia hora para você achar teu rumo de casa, de tanta poeira que faz, é loucura, velho. E muitas vezes, quando a gente está passando no meio dos cruzamentos, carreadores e tudo mais, o pó se intensifica, né, e você sente a bike brecando nesse pó. E se você estiver com uma marcha muito pesada e ela dá essa brecadinha, é fatal tomo, entendeu? É cair mesmo, certo? E como também vocês podem ver, é que a gente tem muita descida e muita subida, né, Então, assim, praticamente, praticamente não, né, a regra de tudo que se desce, você sobe, certo? E acontece muito aqui da gente, às vezes, você curte bastante um descidão, mas na hora que você encara a subida, é tenso o negócio, meu, é subida cascuda, né, como a gente costuma dizer. Então, assim, inclinações de 5, 6, 7 graus, constante, aquela pancada, e depois você desce, com aquela inclinaçãozinha gostosa de 2 e tal, e trechos bem longos, é bacana. Eu, particularmente, gosto demais da companhia do meu amigo Fulvio, que está aí comigo nesse pedal. Por quê? Porque o Fulvio pedala mais que eu. E não tem coisa melhor do que você pedalar com o cara, que pedala mais do que você. Porque você vai no ritmo do cara, vai trocando ideia, mas você trabalha forçando para poder se manter num ritmo melhor, né? E, bom, agora a gente está voltando aí os nossos treinos semanais, né, de fazer pelo menos um pedal no meio da semana, porque nos sábados, normalmente, a gente vai nos pedais mais longos. E como agora o pedal não é só mais o meu hobby, né, faz tempo que não é meu hobby, né, cara? Porque a gente tem o YouTube, tem a oficina aqui e tal, mas, assim, agora também o pedal seria parte do meu tratamento, né? Virou algo medicinal para mim, né? Então, assim, o médico suspendeu a medicação, desde que me comprometa a fazer frequência, né, pedais com frequência. Então, assim, eu estou planilhando, né, um treino para mim, dentro da minha capacidade, lógico, eu não sou longe de ser um atleta, certo? Mas, agora, então, eu tenho que fazer com uma frequência regular e com um nível de esforço, tudo bem, bem certinho para poder ficar dentro da proposta que ele quer. Então, vamos, mais adiante, ter bastante sobre esse assunto também, certo? Vou falar um pouquinho agora sobre a minha bain, que eu sei que tem muita gente que não gosta, né, que a gente fala sobre as nossas comics e tal. Mas, eu gostaria de comentar com vocês alguns detalhes. Por exemplo, eu tinha uma reclamação muito chata a respeito de um barulho constante no meu quadro. Mais especificamente, era um barulho que fazia muito forte e que demorou muito. Foi uma dica de um dos inscritos do canal que eu descobri que seria uma folga do canote do Selim, né? E o quadro não bate, não batia, né? Ele tinha uma certa folga e essa folga milimétrica fazia um barulho de rompendo, de quebrando alguma coisa no quadro, né? E aí, eu tirei essa folga usando de um adesivo, né? Envolvi um adesivo no canote e sumiu. Então, tipo assim, a bicicleta hoje é muito silenciosa. Barulho é uma coisa que irrita muito, não sei se entende. Pessoas que eu percebo que pedala com a bicicleta parecendo um moedor de cana e não se importa com isso. Mas, tipo, eu como trabalho hoje em dia, dando manutenção nas bicicletas, os barulhos é um sinal de algo errado, algo que está acontecendo, que pode vir a danificar a bike. Então, e aí, eu pedalando e na trilha, minha bicicleta fazendo barulho ao ponto dos caras, igual antigamente, até falavam, Tá quebrado alguma coisa aí, né? Então, isso me incomodava muito. Então, assim, esse barulho acabou. É uma coisa que eu também reclamava muito, que, tipo, no meio do cassete, mais especificamente, na hora que eu estava passando ali, falando do cog maior para o menor, entre o quarto e o quinto cog maior, né? A troca ali era muito complicada. Você ia passar a marcha ali, a bicicleta mastigava muito, não trocava, entendeu? Eu tinha uma certa dificuldade ali de passar essa velocidade e me incomodava, de certa forma, isso porque, às vezes, era um cog que eu uso com frequência para subir, né? Essa determinada cog é um dos cogs que eu mais usava para subir, estava fazendo muito barulho. E eu percebo que, assim, eu consegui achar o ajustezinho fino e tal, também, que isso sanou. Assim, está bem tranquilo, não ouço mais esse barulho. E creio, também, que o fato de ter feito aquela manutençãozinha no câmbio, de melhorar a lubrificação dele e tudo mais, isso também tem ajudado muito, porque a bicicleta está muito mais macia, as trocas de velocidade dela. Eu tenho percebido que o meu freio traseiro, o manete está dando uma raspadinha. Então, assim, em breve, eu acho que vou fazer um videozinho fazendo a manutenção do manete, para vocês verem que é muito simples fazer a manutenção de manete de freios, hidráulico e tudo mais. Então, vou estar compartilhando isso com vocês também, certo? Bom, a bicicleta está muito bem acertada. Quem já acompanha o canal sabe que eu estou usando uma suspensão manitou, machete, uso pneu Icon e ardente, eu uso um grupo XT com cassete Sun Race MZ90, que é um cassete que eu falo que eu comprei errado, mas que agora eu tenho que usar até acabar, porque o dinheiro não está na minha árvore, não. Eu tenho a intenção de futuramente trocar meu cassete por um cassete. Eu creio que Shimano não vai dar, é muito caro, mas quem sabe aí um Sun Race 1151, que já é ideal para usar como Shimano. O que mais que eu posso estar falando aqui com vocês para eu continuar enrolando linguiça? Enchendo a linguiça, né? O termo correto. Bom, como vocês viram no começo do vídeo, o meu selante não foi suficiente para poder vedar. É um rasgo de mais ou menos uns 6 a 7 milímetros que deu no meu pneu. E aí eu tive que fazer o uso do macarrãozinho. Então, amanhã provavelmente eu vou estar desmontando esse pneu e fazendo aquele remendinho interno, ok? Para poder estar tirando o macarrão, colocando o remendinho interno e repondo o selante, porque o selante que está na minha bike já está com quase 4 meses. Então, eu creio que por isso até já não tem quase nada de selante, por isso que ela não vedou, certo? Então, eu vou fazer essa reposição do selante, fazer um remendinho interno no pneu para que fique show de bola. Fora isso, eu estou curtindo demais essa bike, está muito bem acertado. O bike fit foi um negócio muito bacana. Eu troquei recentemente, recentemente não, já tem algum tempo que eu troquei, foi os pedais que eu estava usando o Wigbeater, mas aí o meu Wigbeater, ele deu uma folga. Na época, eu procurei o kit de reparo para ele, eu não encontrei, que eu tinha feito já uma reposição dele de peças, tinha trocado os rolamentos, mas eu não tinha trocado as buchas, e aí ele estava com folga, precisava trocar as buchas, eu não achei o kit, que existe o kit para vender no Mercado Livre. E aí eu acabei encontrando um pedal com um excelente preço, um Shimano, então eu voltei a usar Shimano. Sim, tipo, eu estou gostando, eu acho que provavelmente eu não vou voltar para o Wigbeater, talvez eu faça a manutenção dele e venda ele, ou se não eu posso até usar ele na Astro. Tem muita gente que está me perguntando sobre o pé-de-vela, pé-de-vela SRAM, que eu comprei de 42T para pôr na Astro. Aquilo foi uma rata muito grande que eu dei, porque isso eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, mas estamos tendo um tempo aí daqui, então eu vou estar falando sobre isso. O que acontece? Aquele pé-de-vela, ele é específico para ser usado em road bikes, em quadros mais estreitos. Quando eu digo isso é porque o chainstay de bikes, dessas road bikes, de speed e tudo mais, ele é bem diferente, ele tem um espaço muito grande para ser usado com coroas grandes, certo? Então, no quadro da Astro, como para usar ele, por ele também ter o, como que eu diria, o eixo dele central ser um eixo mais curto, né, ser um eixo ideal para ser usado com road bike, para poder fazer o uso dele da forma correta, ele pegava a coroa em quadro, né, e não tinha como eu colocar um espaçador jogando ele para fora, porque ele não dava comprimento de eixo suficiente para fazer essa adaptação. Por conta disso, não foi possível estar montando ele na bike, certo? E ainda tive o problema lá do movimento central, que eu comprei o B30 da Absolute, que não passa o pé-de-vela do B30, certo? Chegou hoje, eu vou estar fazendo um videozinho amanhã, um unboxing ainda do... Unbox não, porque eu já abri, né? Eu vou estar mostrando para vocês o pé-de-vela que vai definitivamente nessa bike, que vai ser um pé-de-vela Deore, certo? Por quê? Porque como o grupo que eu consegui juntar grana, vendendo as minhas peças e tudo mais, para poder comprar para ela, foi um grupo Deore, eu falei, ah, vou fechar um kitzinho Deore bonitinho, vou deixar ela toda estilosa, porque é uma bike que eu quero que chame a atenção para depois me ajudar a vender ela fácil, certo? Então, ela vai usar um Deore M5100, esse Deore M5100 de 11 velocidades, eu não vou usar com o K7 Deore original, eu vou estar usando com o K7 Sun Race de 11,42, ok? Porque já tenho esse K7, de 11 velocidades, e então ela vai ficar com o pé-de-vela 32, K7 11,42, certo? Provavelmente, mais à frente eu vou trocar a coroa por uma coroa maior, que eu creio que essa bike dá para rodar até com 36, e aí sim a gente vai estar fechando bonitinho, certo? Eu fiz a instalação do freio NUT, ela está totalmente montada, o freio NUT, ficou ótimo, gostei demais do resultado, freia muito bem, sempre ao menos em teste estático aqui, rodando na mão, freando tudo mais, gostei muito do freio, teve gente já que já criticou no vídeo, dizendo que ele é o campeão de vazamento, bom, se vazar vocês vão saber, porque vocês sabem que eu vou estar mostrando, eu não tenho problemas com isso, mas que eu achei ele muito melhor que GTS, GTA, High One, isso aí eu confesso para vocês que eu achei, eu já testei todos esses freios e não gostei, e o NUT me agradou muito, 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 certo? Bom, já vamos para 17 minutos, quer dizer que só falta 2 minutos para poder encerrar o vídeo, o que eu posso estar enxergando mais do NUT? Eu gostaria de coração de agradecer a todos vocês, porque estamos chegando a 20 mil inscritos, esse é um número bem significante para mim, bem significante, eu lembro quando a gente estava chegando nos mil inscritos, que foi uma peleja, e eu lembro que eu estava em Ribeirão Preto, quando bateu os mil inscritos na casa da minha cunhada, e eu comemorei, porque eu achei muito da hora aquilo, e hoje eu percebo a facilidade que a gente está crescendo, eu agradeço muito, agradeço muito a todos que participam desse crescimento, me dando dicas, me dando conselhos, me dando opiniões, me apresentando coisas boas para poder estar abraçando para vocês, outras pessoas com críticas que eu acho muito bacana, críticas saudáveis, pessoas que sabem, com a maneira educada, apontar, para a gente falar, olha, isso está errado, vamos corrigir isso e tudo mais, eu admiro demais esse tipo de gente, certo? Muitas das vezes eu sou um cara meio áspero, e eu gostaria de pedir perdão a todos quando eu fui, também eu não sou nenhum sangue de barata, que aceita qualquer coisa, então tipo, se eu vejo algo que não me agrada, o canal é meu, eu vou lá e apago, eu vou lá e excluo, não quero esse tipo de gente misturada com a gente, mas eu agradeço a todos de coração, agradeço mesmo, hoje, graças a Deus, o YouTube tem ajudado, jogando uma certa visibilidade no canal, eu vejo que ele tem recomendado bastante, isso é muito bacana, eu me preocupo com isso também, de forma a querer trazer para vocês um conteúdo legal, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e agora chega que eu já estou com a boca seca de tanto conversar, muito obrigado a todos, fiquem com esse restinho de vídeo aí, fui, valeu, abraço. e aqui, fiquem com esse lugar, fiquem com isso, e aí, Tchau, tchau.